O que é que eu vou fazer? Pega a baiana ou que saiba mexer Bota castanha de caju, um bocadinho mais Pimenta maladeira, um bocadinho mais Bota castanha de caju, um bocadinho mais E pimenta maladeira, um bocadinho mais Amendoim, camarão, rala o fogo Na hora de machucar Sal com gengibre, cebolo, ia-ia Na hora de temperar Não para de mexer, que é pra não bolar Panela no fogo, não deixa queimar O que é que eu vou fazer? 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 Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Quem quiser vai a saudade depois